Você vai ver que o programa Mais Médicos foi relançado hoje com um novo nome. Agora vai se chamar Mais Saúde para o Brasil. A repórter Lívia Veiga tem mais informações. Olha, a principal novidade é a prioridade para a contratação de médicos brasileiros. Lançado em 2013, no governo de Dilma Rousseff, o programa recebeu muitas críticas por priorizar a contratação de médicos estrangeiros, a maioria cubanos, que preenchiam vagas que não interessavam aos profissionais daqui. O governo de Cuba abandonou o programa em 2018, depois que foi revelado que os profissionais recebiam apenas 10% do valor que era pago aos brasileiros. Além disso, eles cumpriam jornada de trabalho acima da permitida por lei. O governo brasileiro informou que nesta nova etapa serão incluídos profissionais especializados em diversas áreas para ampliar a cobertura e que haverá incentivos para que os médicos permaneçam nos municípios. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.